Eu quero mostrar a sequência da nossa reportagem especial. Você acompanha hoje comigo detalhes da formação dos soldados da Polícia Militar. O curso acontece no 36º Batalhão de Limeira, aliás, um dos poucos batalhões do estado de São Paulo, que tem toda a infraestrutura para a formação dos futuros soldados. Veja comigo a sequência da reportagem em cima do FAC. Polícia Militar, treinados com vigor, doutrinados a lutar. Hoje acordamos e fizemos nossa prece. Em tudo nós podemos, porque Deus nos fortalece. Temos a missão de proteger o cidadão, guerreiros e guerreiras do segundo peloção. Sinta e seis e... Os alunos já estão a postos aqui para o treinamento do algemamento, a técnica da colocação das algemas numa situação de necessidade em rua, não é, Sargento Carlos? Isso, Gardinário. São técnicas do uso da algema dentro da necessidade. Ou seja, em fratores da lei está sujeito ao algemamento, a gente vai estar realizando essa técnica e passar para os alunos. Vamos mostrar na prática como funciona? Primeira técnica, vamos mostrar ela de forma de pé. Beleza ou não? Os pessoal aqui, os soldados do curso de formação, vão estar mostrando aí para vocês a técnica do algemamento de pé. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Essa técnica, o Gardinário, é feita aí com a pessoa, com o infrator da lei de pé, tá certo? O soldado do curso de formação, ele saca a sua algema, deixa um elo de serviço cair, faz o algemamento no primeiro braço do indivíduo ao seu algemado, regula a algema de acordo com a largura do punho do indivíduo, traz o braço fazendo uma leve torção na algema, traz o braço algemado do indivíduo para o meio do corpo, na hora que estiver no meio do corpo, faz o braço do policial que está segurando a algema, faz uma leve torção para debaixo do braço do indivíduo algemado, trazendo o braço para trás das costas, nessa altura, a mão do indivíduo que permanecer sobre a cabeça vai sofrer uma leve torção nos dedos, vai trazer essa mão, esse braço, que está sem algemamento, para trás das costas, para estar realizando aí o ato do algemamento, propriamente dito. Uma imobilização que é feita e o algemamento e o treinamento aqui é para que o policial faça isso sozinho. Isso, faça isso sozinho e com segurança. Faça isso sozinho e com segurança. Você pode notar a postura do policial, a arma dele sempre fica distante do indivíduo a ser algemado, está certo? Aumentando aí a sensação de segurança. Ele mantém uma posição de combate, arma distante do indivíduo a ser abordado e realiza aí o ato do algemamento. Bom, nós mostramos em pé. Essa técnica é de pé. Certo. Abordagem de infratores da lei e utilização da algema de indivíduos em pé. Existem outras técnicas também, o indivíduo ajoelhado? Isso, nós vamos mostrar para vocês aí, ajoelhado. Certo. Está certo ou não? Vamos ver aqui esse outro grupo agora, né? Isso. Só pedir para soltar aqui, pode soltar. Muito bem, aqui as algemas, logicamente vão soltar agora para a sequência do treinamento. Nós vamos mostrar agora ajoelhados. Nós temos também até a técnica para estar sendo retiradas as algemas, tá? Certo. Tudo é através de técnicas. Aí o... O ensinamento passado aí a esses alunos durante aqui o curso de formação dos soldados. Vamos para a próxima etapa aqui. E aqui, qual situação então, sargento? Vamos ver a situação aqui, Gardinelli. O indivíduo, o infrator da lei, ele vai estar ajoelhado. Vai estar ajoelhado. Um. Ele coloca o indivíduo agressor da sociedade. Coloca a mão sobre a cabeça, dedos entrelaçados. Pode prestar atenção que a gente diminuiu o máximo aí o poder de reação desse indivíduo. Dois. O indivíduo é colocado de joelhos. Três. As pernas ficam cruzadas para dificultar aí o poder de reação. Quatro. Ele senta sobre os calcanhares para estar diminuindo ainda mais aí o poder de reação do indivíduo agressor. Cinco. O policial saca a ogema e realiza aí o ato da ogema propriamente dito. Sargento, o que é que diferencia, né, para o policial no momento da abordagem, se será feito o algemamento em pé ou de joelho? Depende muito da situação do indivíduo. Se esse indivíduo esboçou alguma agressão, alguma reação agressiva. Então são possibilidades que o policial militar vai ter no momento que ele está fazendo o seu trabalho na rua? Isso, são possibilidades. Esse indivíduo está possivelmente armado, então a gente vai estar dificultando o máximo possível o poder de reação dele. E para uma situação onde existe um perigo maior? Isso, com certeza. Perfeito, então. A imobilização e o algemamento está completo? Está completo. Notem aqui, vou mostrar para vocês. Levanta um pouquinho, só tira, só levanta um pouquinho do calcanhar. A técnica que a gente utiliza aqui, a gente reduz ao máximo possível o poder de reação desse indivíduo. Então a gente faz uma trava nas pernas dele, impossibilitando desse indivíduo uma possível fuga. Uma outra situação, Sargento, onde existe reação por parte aí do indivíduo que está sendo detido e a necessidade, por exemplo, de um algemamento com este indivíduo deitado? Isso, aumenta-se o potencial de agressividade do indivíduo. Esse indivíduo é colocado deitado, tá certo? Vamos mostrar para vocês aqui passo a passo e a gente depois vai estar explicando. Um. Essa pessoa é colocada deitada no solo. As palmas da mão vão permanecer voltadas para cima. Dois. Os braços abertos, a palma da mão voltada para cima. Nesse momento. Três. O policial solicita para que essa pessoa, infratora da lei, cruze as pernas. Quatro. Dobre as pernas para dificultar o máximo possível o poder de reação. Cinco. Nesse momento o policial vai estar colocando a sua arma no cúdre, sacando a sua algema e fazendo aí o ato do algemamento, propriamente dito. Seis. É colocada a algema no braço de indivíduo, fazendo uma leve torção. Sete. A gente reduz o máximo possível o poder de reação do agressor da sociedade, né? Então aqui nós estamos mostrando no caso extremo, né? De realmente onde há mais uma situação de mais perigo, de possibilidade de reação. Isso. Do mesmo jeito que é colocado a algema, é regulado na largura do punho do indivíduo e travado. Está totalmente imobilizado. Totalmente imobilizado. Aí as técnicas, então, de algemamento aqui no curso de formação de soldados no 36º Batalhão da Polícia Militar em Limeira. Somos combatentes da Polícia Militar, treinados com vigor, doutrinados a lutar. Hoje acordamos e fizemos nossa prece. Em tudo nós podemos, porque Deus nos fortalece. Temos a missão de proteger o cidadão. Guerreiros e guerreiras, o segundo pelo são. Quero agradecer aqui ao Tenente Coronel Humberto Figueiredo, que permitiu que eu acompanhasse durante todo um dia, né? Um dia de curso, desde o início da manhã até o final da tarde, estes futuros soldados da Polícia Militar. Muito bacana poder acompanhar de perto e mostrar à população de toda a nossa região como estão sendo preparados os policiais que, em breve, estarão nas ruas aí, contribuindo para a segurança pública de toda a nossa região. Aliás, no 36º Batalhão em Limeira estão jovens de todo o estado de São Paulo, né? E que, depois da formação, vão atuar na nossa região e também em outras cidades do estado. Então, realmente, é um espaço, uma infraestrutura, né? Como em poucos batalhões da Polícia Militar no estado de São Paulo, existe a infraestrutura de Limeira. É uma infraestrutura privilegiada no 36º Batalhão. Vamos ver a sequência, é uma reportagem especial e você tem a oportunidade de conhecer todos os detalhes deste curso só aqui, em Cima do Fato. Somos combatentes da Polícia Militar Treinados como engordos, treinados a lutar Hoje acordamos e fizemos nossa prece Em tudo nós podemos, porque Deus nos fortalece Temos a missão de proteger o cidadão Guerreiros e guerreiras do segundo peloção 36 e... As aulas acontecendo aqui no curso para a formação de soldados aqui no 36º Batalhão da Polícia Militar em Limeira Vamos mostrar o alojamento onde ficam os alunos Sargento Marcelo, como vai, Sargento? Tudo bem? Tudo bem, com vocês? Vamos mostrar um pouquinho aqui das instalações, né? Onde há a necessidade de bastante ordem e disciplina, não é, Sargento? Sim A disciplina, ela é boa para os formandos para que haja uma familiarização, uma sociabilização entre eles Sargento, aqui a gente percebe realmente as camas extremamente arrumadas, né? Lençol esticado, cobertura, enfim Existe uma padronização aqui desta arrumação Aqui realmente tem que estar tudo direitinho, bem arrumado, né? Nessa padronização que nós estamos acompanhando É isso mesmo E essa padronização, inclusive, ela já vem já... Já ela é tradicional, é antiga na polícia Inclusive ela vem até com normas da Escola Super de Soldados lá da capital No caso de algum dos alunos, né? Porventura aí, não deixarem a cama em ordem Não arrumarem da maneira adequada Sofrem aí uma advertência? Existe uma advertência disciplinar? Existe uma advertência disciplinar E aí eles são obrigados a recompor A fazer o que é correto É importante aí, realmente, para manter essa disciplina, né? É, então, como eu falei no início A disciplina vai manter a coesão do grupo Vai manter a familiarização dele A sociabilização Isso, aqui de uma maneira tal também Que todos os alunos Que um não fiquem para mais, outro para menos Todos eles seguirem o mesmo nível Aqui tem o banheiro também Enfim, toda essa limpeza é responsabilidade deles Sim, tem nenhum serviço de limpeza Eles mesmos que têm que manter tudo A responsabilidade toda deles Entre eles mesmos E a parte do banheiro, a gente percebe, né? É realmente impecável, né? A limpeza para um banheiro masculino Então, eles realmente têm que se organizar Para manter sempre as dependências limpas em hora Em hora, porque eles deixam suas famílias Deixam suas casas E aqui o quartel passa a ser a residência deles E eles são orientados A gente fala para eles Aqui, sendo a casa de vocês Tem que estar bem arrumadinha Bem asseada Para a convivência 24 horas Ainda mais sendo coletiva a convivência Está tudo em hora Sala de aula aqui Da turma do segundo pelotão Vamos aproveitar aqui o intervalo Para poder bater um papo um pouco com o pessoal aqui E saber o porquê de fazer o curso para soldado aí O motivo da sua opção de querer ser policial militar É, realização desde criança, né? Sempre tive o sonho de ser policial militar E através de apoio da família Meu pai, minha mãe Sempre apoiou E eu falei, um dia eu vou conseguir Por causa de realizações pessoais Eu estou aqui hoje realizando meus sonhos Agora, quando você diz Desde criança Assistindo filmes Programas na televisão É, vem distinto Acompanhando a ação da polícia Vem distinto, né? Mesmo assim Eu sempre gostei do trabalho da polícia Defender o cidadão Sempre que Qualquer tipo de ocorrência A polícia está ali para ajudar E sempre termina com boas soluções, né? Então eu sempre admirei Esse trabalho Que é bonito Você vê a polícia chegar Ajudar as pessoas que sempre necessitam E termina, na maioria das vezes Sempre no final feliz, né? Então eu acho importante Esse tipo de trabalho São os alunos que estão aqui Aguardando o início De mais uma aula teórica Ser policial para você O que que significa? É uma realização De uma carreira brilhante Que eu sempre almejei Em chegar E graças a Deus Agora eu estou aqui E dou muito valor Na profissão Que é uma profissão Que acima de tudo Defende o cidadão Protegendo As pessoas E muito mais ações Que a polícia Realiza Em prol da comunidade E do que você vivenciou Até agora no curso? Era o que você imaginava? Era o que eu imaginava Algumas coisas Eu não imaginava Mas que veio E eu fiquei muito feliz Em saber que haviam Algumas matérias Alguns ensinamentos No curso Em favor da profissão Agora numa escola comum A turma do fundão O pessoal faz bagunça Aqui não pode não A disciplina é Como é que é? Aqui nós mantemos a disciplina Dependendo de estar na frente E no fundo Aqui não tem diferença Não importa Aonde A localização Aqui somos todos disciplinados Todo mundo Até Até em questão Da didática Que é passado para nós Nós somos no ambiente militar Então aqui A situação É totalmente diferente De qualquer Unidade civil Que encontramos aí Em meio Universidade Escola Seja Qual for O lugar Ô Fernando Você que está no fundo aqui Das disciplinas do curso Até agora Você está no primeiro módulo Qual que te chamou mais atenção Assim que você gostou mais? Ah Da parte mais voltada Para a parte operacional No caso O POP Que é o procedimento operacional Parte prática Parte prática Parte física E a teoria também Que é fundamental Complemento Para realmente poder Atuar nas ruas Sim A parte teórica É fundamental Para aprender a lidar Com as pessoas Vai começar Mais uma aula aqui Sala de aula Aqui do 36º Batalhão Da Polícia Militar Os alunos Que estão aqui Os alunos E as alunas também Você por que Escolheu Entrar no curso Por que quer ser policial? Ah Desde também De bem nova Eu vejo Como funciona A Polícia Militar E eu gosto muito Da instituição E fui por 4 anos Temporária Também Então já conhecia Já atuou Nas dependências E onde que você atuou? Administrativa mesmo Em que cidade? Em Rio Claro 37º BPM Então já tem um pouco Da experiência Do funcionamento Da corporação Sim E por isso Eu quis entrar mesmo Para ser policial militar Daí como soldado pronto E hoje nós sabemos Que existe uma grande parte Do efetivo Da Polícia Militar Composto por mulheres Mas Às vezes Há um certo preconceito Você quando escolheu Ser policial militar Alguém Falou para você Não Não vá Deu alguma opinião Contrária Ou teve Na maioria apoio? Acho que hoje em dia Esse preconceito Já está Superado É pela quantidade De policiais Já tem seu espaço E a gente está aqui Para representar também Essa parte feminina E provar Que a gente também É capaz E cada um Com a vontade De ajudar o próximo Acho que todo mundo Que está aqui A maior vontade É essa De poder estar ajudando Um cidadão Combatendo o crime E a gente Aliás Um detalhe Que eu percebi Nas aulas de vocês Não tem diferenciação Dos homens e das mulheres Nem na parte física Direitos e deveres iguais Sim Os dois lados São direitos e deveres iguais Da mesma forma Da mesma forma Mesma maneira Tanto na parte física Na parte teórica Todos iguais Muito bem Estes são os alunos Aqui a turma Do segundo pelotão Eles que se preparam Para atuarem Nas ruas Como soldados Da Polícia Militar Somos combatentes Da Polícia Militar Treinados com vigor Doutrinados a lutar Hoje acordamos E fizemos nossa prece Em tudo nós podemos Porque Deus nos fortalece Temos a missão De proteger o cidadão Guerreiros e guerreiras Do segundo pelotão Sinta Vicente Mais uma vez Agradecer aí Ao Tenente Coronel Humberto Figueiredo Que permitiu aí A gravação Desta reportagem Especial Na sede O 36º Batalhão E mostrando Um pouco aí Da expectativa Né? Deste jovem soldado Que querem se tornar Policiais militares Que se tornarão Policiais militares Para atuar Em toda a nossa região Para contribuir Com a segurança pública Em toda a nossa região Inclusive O momento aí Em que o Tenente Coronel Humberto Figueiredo Recepciona Uma solenidade Que acontece Todas as semanas Recepcionando Todos os soldados Em formação Deste curso Importantíssimo Né? E Limeira Que tem Um batalhão Estruturado Com toda A infraestrutura Para a formação Destes soldados Um abraço A toda A equipe Do 36º Batalhão Da Polícia Militar E boa sorte Aos soldados Aos jovens Que fazem O curso De formação Que muito em breve Estarão nas ruas Aí reforçando A segurança pública Aos jovens Aos jovens